Há um tempo atrás, sobre o rapaz que foi o safety car da prova do Ayrton Senna Imola, de 94. Ele ficou anos e anos sem dormir. Por quê? Ele foi chamado para depor sobre o acidente, sobre as causas, e muita gente estava falando que a culpa, uma das culpas do acidente, foi que o safety andou muito devagar. Mas o carro que ele estava era um Vectra 2.0 lento, entendeu? E muitas vezes, se você olhar o on-board do Ayrton, ele põe do lado assim e faz assim para o cara acelerar. Só que o cara já estava acelerando tudo. E o cara, depois do acidente, ele ficou traumatizado. Imagina o peso na consciência desse cara. E é um piloto italiano, um piloto top, e ele ficou anos e anos mal por causa disso, porque ele se achou culpado, porque falaram que perdeu a temperatura do freio, do pneu, aí o pneu baixou, e aí bateu o assoalho, e foi por isso. Então, é uma coisa muito importante o safety car. Desde quando foi instituído no começo dos anos 70, porque antigamente não tinha nada disso. Bateu, o cara estava pegando fogo, continua a corrida. Os caras estão fazendo o resgate, sai correndo, pega o resgate e vê o que dá. Era assim, Fórmula 1. Fórmula 1 era um perigo. A loucura do tal. Teve acidente, teve acidente na Fórmula 1, que um carro bateu, começou a pegar fogo, um bandeirinha atravessou a pista, isso foi em Kayalami, corrida rolando, um outro piloto atropelou o bandeirinha, o bandeirinha faleceu, o extintor que estava na mão do bandeirinha bateu na cabeça do piloto, que atropelou, matou o piloto também. Você está brincando. É, chamava Tom Price, o cara. Então, era... Caraca! Era tipo, meu, era um... Automobilismo era a raiz mesmo, era uma guerra. Era brabo o negócio, era brabo. Você entrava e falava, meu, qualquer coisa, a chave do carro está ali, a mala está ali. Mas aí eu vou voltar, né? Qualquer coisa você pega minhas coisas e entrega para a minha família. Então, era assim. Hoje é um esporte tão seguro, né? Hoje é muito seguro por causa do que aconteceu, mas tudo é possível, né? Então, por isso que a gente tem que zelar sempre pela segurança. Não pode baixar a guarda, né? Nunca, 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 nunca. Eu vi essa semana, a galera estava postando vídeo de parada de boxe e comparação dos anos lá, lá antigamente, contra hoje em dia que a gente faz. É, não tinha velocidade de boxe? Não tinha. Era bem baixo. O cara entrava no pit lane, que era só um espaço, uma ruazinha, e o que tinha de gente para mexer no carro... Lotada. Lotada, é. Cara, quando a gente entra no Endurance, que tem janela de boxe, então assim, quando a gente entra ali, a gente anda 50 por hora, tem muita gente, porque a janela de boxe aberto, cara, já é apertado. E é difícil achar o teu lugar, né? Você fala, meu, eu estou rápido. Não, e é difícil achar, porque é tanta gente que o teu cérebro fala, nossa, onde eu paro, onde eu paro, onde eu paro? Você tem que ver um cara fazer assim, aí você vê outro fazendo assim, você fala, meu, quem é o cara? Cara, imagina você passando a 100. Não, está doido. Que fosse a 90 por hora nas condições que a gente corre hoje. É loucura, cara. E era bem mais apertado também o pit lane, hoje em dia a segurança também, ela largou. Você sabe que em Donington, 93, aquela que o Ayrton ganhou, ele fez a volta mais rápida, cortando pelo boxe? Sério mesmo? Da corrida? É verdade, ele tinha testado isso no treino, né? É. Como é que foi essa história aí? Porque Donington, você não fazia chinquenezinha para entrar na reta pelo boxe, você vinha e entrava direto e saía. Ah, e não tinha o limite de velocidade? Não tinha o limite. Você sabe quanto foi? E ele fez a velocidade mais rápida, a volta mais rápida fazendo isso. E os caras da McLaren viram ele passando, opa, viram ele passando e falaram, mas o que que ele está entrando? Aí depois ele falou que ele falou, não, eu estava tão na frente. Estratégico. É, eu queria só testar se era mais rápido ou não. Cara, e você sabe quando que foi instituída a questão da velocidade no pit lane? Cara, foi após 94, aquele final de semana de Imola, eu acho que na próxima cuida já foi, já mudaram. Caraca, é recente, então, o negócio de velocidade no pit, é recente. Sim, porque naquela de Imola também, atropelaram o mecânico da Ferrari também, num pit stop lá. Aquele final de semana foi fatídico, né? Eu acho que recente, desde os treinos, né? Na largada, o Pedro Lamy, que é um cara, meu, esse cara é muito gente fina, cara, conheci ele também, na largada ele bateu com o JJ Leto, né? O JJ Leto não largou, ele bateu atrás, o pneu de um dos carros foi para que banquete, a bancada também pegou um pessoal. Aí teve o acidente, teve o do Holland, na sábado, do Barrichello, e teve o atropelamento do mecânico da Ferrari também. Aquilo era dia das bruxas. Cara, eu acho que recentemente, sei lá, deve fazer uns 10 anos, eu lembro que na Fórmula 1, durante a corrida, o limite de boxe era 100 por hora, e durante os treinos que tinha mais gente, era 80. Só que, acho que escapou um pneu, alguma coisa, que bateu num cameraman também, no pitlane, se não me engano foi do Mark Webber, foi aquela época ali, Mark Webber na Red Bull, e aí diminuíram mais ainda, acho que virou, acho que até hoje a corrida é 80, e nos treinos é 60, certo? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem uma... Mas é muito rápido, 80, cara. Pô, é muito perigoso, um pneu vindo, um pneu que pesa 15, 20 quilos vindo, meu, pesa uma tonelada, entendeu? É perigosíssimo, né?